Rodrigo, com parecer a premiação Campeão sênior, meio leve Rogério Gonçalves Batista, Academia Mura Vice-campeão sênior, meio leve Wagner Amado Aparecido, Jundon Magoto E terceiro colocado sênior, meio leve Jason Rodrigo de Moraes, Francisco Morato Põe pra baixo, isso tá fazendo Põe pra baixo, isso tá fazendo Mata por baixo Letícia Borges, São João Tênis Clube Com parecer a premiação Letícia Borges David Barbosa de Santos, Francisco Morato Com parecer a premiação Campeão sub-21 leve David Barbosa de Santos, Francisco Morato Vice-campeão sub-21 leve Caíque Santos de Jesus, Francisco Morato Terceiro colocado sub-21 leve Matheus Dafa Silva, secretário de Judo E Guilherme Pinheiro Barreira Amigos de Judo de Itapira Amigos de Judo de Judo de Judo de Judo de Judo de Judo Abre o Judo de 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 Judo 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos.